Olá, esse é o carregador resistivo mais simples que tem. É composto de uma lâmpada, uma ponte edificadora ou quatro diodos edificadores. Isso é para carregar a bateria de moto, de carro, esses asos e chumbo em geral. Agora eu vou mostrar para vocês o diagrama elétrico dele. Esse diagrama elétrico carregador resistivo simples de onda completa. Entra a corrente AC aqui, sofre uma pequena queda de tensão aqui e de corrente. E retificado pelo ponto de edificadora ou quatro diodos, sai um EC pulsante e carrega a bateria. Muito cuidado, esse carregador resistivo simples de onda completa e é igual ao carregador capacitivo simples de onda completa. É perigoso, porque isso é para levar choque de alta tensão a mais de 200 volts. Principalmente nos terminais da bateria ou qualquer um desses pontos que não for bem isolado. Se gostou, inscreva-se, dê joinha, compartilhe. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.